Oi galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo começando, galera, meu dia 10 horas da manhã. Falei pro Caico que ia estar 7 horas da manhã aqui na oficina, mano, pra gente começar a mexer num Mustang. Eu preciso tirar o Mustang do elevador, galera, e colocar do ladinho. Porque o Mustang, galera, já pediu umas peças, vai demorar pra chegar, eu tenho que procurar muitas peças, tem que ver preço, coisarada, né, mano? É muito caro, mano, a peça que quebrou ontem, deu 4 mil reais só uma pecinha, tá ligado? Mas assim, galera, eu já sabia, né, mano, que... ainda que o Mustang é barato, tá, família? E eu aqui, galera, ó, tô com saldo de 1.755, que ontem à noite me obriguei a ir lá no MiniHater pra ele fazer esse saldo pra mim aqui. Galera, eu digo pra vocês que eu tô fazendo uma grana extra nesse joguinho aqui, mano, ó, eu sei que eu sou ruim demais nesse jogo aqui, galera, pode ver, ó. Mas ó o saldo que eu fiz ontem, galera, 1.755, mano, eu posso sacar agora. Agora eu tenho que escolher, galera, se eu quiser fazer mais grana, ou comprar uma GoPro, que eu tô sem GoPro, e hoje eu acho que eu vou fazer trilha. Ui, eu tô aqui, galera, faz uma meia hora dentro desse carro pensando, eu nem desci ali ainda, ó, o Mustangão tá lá, pode ver, ó, o bichão tá lá, eu tenho que levar as rodas pra arrumar hoje lá na outra cidade. Eu tô aqui indeciso, galera, se eu vou continuar... Mano, eu vou tentar fazer o primeiro joguinho aqui, ó, galera, eu vou colocar 25 pila, ó, é o máximo que eu coloco. E vamos iniciar a rodada aqui, ó, e torcer que eu consiga fazer no mínimo uns 50 pra eu poder tomar um café agora de manhã. Então vamos lá, galera, olha, já morri, pronto, perdi, olha, ó, como é que pode eu ser tão ruim nesse joguinho, né, cara? Cara, o Mini Hater fez todo esse dinheiro pra mim e eu vou perder tudo, mano, não é possível. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu tenho aqui, ó, 1.730. Eu joguei e já perdi, ó, eu vou jogar mais uma vez pra vocês verem, ó. Vamos lá, vou colocar 20 pila agora, iniciar a rodada. Vamos lá, galera, vamos ver se eu... Porém, eu sou muito ruim, mano, nesse jogo. Tem que ficar... Ó, já morri. Meu Deus, mano, como é que eu posso ser tão ruim nisso aqui, cara? Não é possível, mano. Olha lá meu saldo, ó. Eu vou jogar mais... Mais 15 pila. Vou jogar mais 15. Mano, eu preciso do Mini Hater hoje, cara. Só que ele não quer me ajudar, parece, mano. Eu fui ontem à noite lá, deu o que ver, mano, pra ele, ó. Começou, galera. Começou, galera. Vamos tentar fazer dinheiro, vamos tentar fazer dinheiro. Eu sou muito ruim nesse joguinho, cara. Como é que pode? Ó, tô indo bem. Nossa, não peguei uma moedinha. Meu, meu, morri. Mano, como é que pode, né, cara? Ó, perdi, galera, ó. 70 pila, perdi um pouquinho. Um pouquinho, eu não consigo jogar. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou sacar esse 1700 e vou agora comprar uma GoPro, mano. Antes que eu perca esse dinheiro. E depois eu vou lá acordar o Mini Hater. Ele tá dormindo. A última vez que ele visualizou foi 9 horas da manhã, cara. 9 horas da manhã ele visualizou o celular. Então, ele tava dormindo essas horas. E agora é 10 horas da manhã. Ó, 10 e 10. E hoje eu vou fazer uma trilha, amor. Eu não vou ficar nesse B.O. aí, não, mano. Deus, olivão, eu fiquei o dia todo, mano, nesse B.O. do Mustang. E eu não consegui fazer nada. Gravei dois vídeos só pra vocês, mano. E se eu ficar aqui na oficina, eu vou derreter meu cérebro. Ó, o Caio já tá ali. Ô, Caio, eu vim às 7 horas, voltei a dormir, mano. Eu tô aqui desde a licença te esperando. Bom dia, mano. Tudo certo? Alguma luz no fim do túnel pra nós hoje? Tem, né? Não ganhou na Mega Sena? Precisa me dar um dinheiro pra arrumar um mostagão? Ainda vamos. Galera, então, deixa eu explicar pra vocês. Hoje, a gente precisa tirar esse carro daqui do elevador. E botar ali do lado daquela caminhonete, né? Você quiser dar pra ele em pai, por dentro? Pois é, então, tô pensando em trazer o Hercule. O Hercule tá dormindo, né? Aquele vagabundo. Aí, galera, tô pensando em fazer isso. Aí, desmontar aqui, ó. O para-choque. Vai tirar fora. Tava vendo as peças do Mustang. Mano, vou pegar meu celular e vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer no Mustang. Galera, não sei se você vai dar pra focar bem aqui, ó. Mas esse é o para-choque que eu vou botar no Brabo, ó. Se liga. Ó a frente do bichão. E olha como é que vai ficar, mano, ó. Eu vou já dar o spoilerzão. Mas olha o preço, mano, do bagulho. Cara, e assim, ó. Tem um body kit aqui também, ó. Não é body kit, é... Vou achar aqui, depois eu mostro. Olha o preço, galera. Só pra vocês terem noção, ó. Capô. Para-choque. Para-choque lá do escapamento, ó. Esse aqui também é o front lip, eu acho. E esse aqui é as saias laterais. Mano, ó o valor. R$39.000. Mano, é um carro, né, velho? É um HB20, né? Então esse é o kit que eu quero colocar aqui nesse carro, galera. Capô, para-choque, é... A carenagem lá do escapamento, as laterais e o front lip. Esse é o kitzão que eu quero jogar nesse carro aqui. Não quero fazer aqueles body kits, tá? Até porque, galera, pra fazer vai muita grana. E as rodas do Mustang vai ficar a mesma. Eu vou tentar economizar até porque eu não tenho grana, galera, pra fazer tudo de uma vez só. Então, esse carro vai ser um projetão. E graças a Deus esse carro aqui, galera, ele não ficou todo destruído, né, mano? Ele capotou. Pode ver, ó. Se eu quiser salvar o capô ainda, eu consigo, ó. O capô não tá tão amassado. Parte mecânica, eu acho que não afetou nada. A gente vai ligar esse carro. Não sei se hoje. Ó, os farol, galera. O único risco que deu nos farol foi esse aqui, ó. Esse aqui eu vou tentar fazer um polimento e depois eu vou... Os farol tá tudo riscado aqui, aquela velícula que tinha colocado. Pois é, e dá pra recuperar, né? Tipo, aqui, galera, ó, polimento e depois... Só quebrou aquela coisinha escarabu na parte de cima dele. É? Quebrou alguma coisinha, então? Só quebrou a pontinha em cima, né? A pontinha no paráfuso. E aí dá pra ver. Ah, não, só a pontinha mesmo, né? Aqui, galera, ó. Só quebrou isso aqui, ó. Que eu digo que esse aqui também dá pra deixar assim mesmo. Aí eu faço um polimento e aplico uma película aqui em fumê. Vai ficar lindo. Vai ficar louco demais. Olha os farol que é 10 mil reais. Cada farol desse, galera, é uns 10 mil reais, mano. Olha de lindo que é assim. Esse aqui nem riscou, mano, ó. Tá zeradinho, ó. É. Pode ser que tenha dado algum... Ah, não sei. A gente vai analisar depois. Bom, vou lá comprar a GoPro, galera, antes que eu torre esse dinheiro, mano. Eu sou assim, galera. Eu tô orgulhado pra comprar as peças do Mustang ali. Tem uma peça que eu tenho que gastar 4 mil reais e ainda não comprei, que é a peça que a gente soldou ontem. Só que eu vou precisar da câmera. Então eu vou comprar a câmera e eu acho que hoje, galera, ó. Tá feio o tempo, mano. Tá pra chuva. Acho que vai chover de certeza. Eu acho que eu vou convidar um amigo meu e a gente vai fazer uma trilha. O que vocês acham? De mini moto. Eu queria levar a galera, mas não tem mini moto pra todo mundo. O que vocês acham? Comenta aí se vocês querem ver um vídeo de trilha hoje. Vai se fudendo no meio do mato com uma tempestade de certeza. Bom, vamos meter marcha, galera. Vamos fazer os corre aí e vai dar boa. Vamos lá comprar a GoPro. Eu acho que 1.700 reais eu consigo comprar uma GoPro, mano. Então eu vou meter marcha. E galera, se vocês forem ruim, igual eu sou nesse joguinho, né, mano? No subsurf ali. Não joguem. Jogue na conta demo pra treinar, tá ligado? Porque senão vocês vão azedar o pé do fio igual eu. Agora, se vocês já tiver crack, tiver bom, usem o meu link aí que todas as moedinhas que vocês vão pegando já vai contando. Tá bom, família? Então o primeiro link da descrição é o link aí do jogo. E joga com consciência, né? Lembrando, só pra maiores de 18 anos. Vamos meter marcha agora, família. Quase chegando já, galera. Quase chegando já. E eu vou comprar a GoPro de um amigo meu, mano. Do Boi Selvagem. Já aquele... Lembra aquele youtuber, galera? Que eu gravei num vídeo. Que a lanchinha escapou em alto mar. Ele nadou 3 quilômetros pra dentro do mar pra pegar a lanchinha. Então eu vou comprar a dele, mano. Vai chegando aqui já na casa dele. E vamos ver, né, mano? Se ele faz fiado. Não fiado. Eu vou dar uma entrada. Eu vou... É que assim, galera. Ganhei R$ 1.700 ontem. Eu vou... O que que eu vou fazer? Minha ideia é dar R$ 1.000 pra ele em dinheiro. Que eu tenho R$ 1.000 em dinheiro aqui, ó. Inclusive esse dinheiro aqui é da minha ação, galera. Que tá rolando. Essa ação, galera. Eu vou precisar de grana. Tipo assim, ó. Vou mandar dois e meio pra vocês. E o lucro... Não sei quanto que eu vou fazer. Depois eu falo pra vocês quanto que vai dar. Eu vou comprar a peça que eu preciso, mano. Já tô até vendo a peça, ó. Se liga. Eu vou gravar tudo pra vocês. Pra vocês acompanhar o processo e de arrumar... Como que eu vou arrumar o Mustang, ó. Essa é a peça, galera. Que eu preciso, ó. Já tô negociando, ó. Fala, Jonathan. Bom dia, tudo bem? Jonathan, é essa peça que você precisa, né? Somente essa peça. Então é isso, galera. Essa peça é R$ 4.000. Então vocês vão ver do começo ao fim o processo. Como que o JS vai conseguir arrumar o Mustang dele? Tá bom, família? Vamos estacionar aqui, então. Não sei, não sei. Cargada, hein, família. Tem que tomar cuidado. No dia de hoje, chuva. É embaçado. Vou estacionar bem aqui na frente desse hotel mesmo. Não dá nada. E o JS com chuva tá querendo meter trilha ainda. É meio fora, né, mano? Olha aí, galera. Vamos esperar aqui agora. Ô, boi, céu. Vai. Galera, deu boa. Fiquei trocando ideia com o boi ali. Esqueci até de gravar, mano. Mas comprei a GoPro. Se liga. Só comprei a GoProzinha, mano, ó. Uma Hero 11. Novinha, mano. Ô, ele fez na faixa pra mim, galera. Porque falei, ah, mano, tô sem GoPro. Preciso pra gravar. Não, vou comprar 12 e vou te vender essa aqui. Então deu boa, galera. Consegui comprar. Agora estamos de GoPro Hero 11, mano. E eu acho que hoje ainda a gente vai testar. Vou só ver quem que vai que eu vou conseguir acordar, né, mano. Os Mini não adianta, mano. Já tentei ligar pra eles. Eles não atendem o telefone. E eles foram pra Revoados, Nazarento. Só se eu for lá. O que vocês acham, galera? Eu invadi a casa do Mini Hater. Só que eu quero agradecer a ele, mano, pelo presente. Ontem a gente foi comer uma pizza. E ele ficou umas duas horas, galera, jogando o joguinho. E conseguiu ganhar esse valor pra mim, mano. Que consegui comprar a GoPro com esse dinheiro, mano. Gastei R$1.600,00 nela, mano. E eu não paguei a vista, galera. Eu dei R$1.100,00 ali pra ele em dinheiro. Que é o dinheiro da minha ação. E eu fiquei devendo quentão. Quem não tá ligado, eu comprei o drone do Avatar também. Esses dias atrás. Quem assistiu o vídeo, sabe? Bati meu drone. Tive que comprar drone. E esses eram meus equipamentos, né, galera? Não posso ficar sem. E eu conversando com ele ali, mano. Vale muito a pena comprar coisas originais. Do que comprar coisas paralelas, mano. Eu comprei três baterias de GoPro. 300 reais as três. Barato, né? Pô, uma bateria de GoPro, 100 reais cada uma. E vem na casezinha pra carregar. Só que na hora de gravar, em 40% a câmera se desligava. 40% de bateria. Então assim, galera. Se você pegar, comprar uma bateria só de 500 reais, que é a original. Vai durar bem mais, mano. Vai durar bem mais. Então eu vou pensar mais nisso. Quando eu for comprar as coisas, comprar mais coisas de qualidade. Beleza, família? Vamos meter mais. Começou a chover agora, ó. Eu não sei como é que eu vou testar essa GoPro hoje. Se eu vou pro mar, se eu vou pra trilha. Eu não sei, vocês vão decidir. Comenta aí, galera. Comenta aí que eu vou estar vendo os comentários. E depois eu vou pra trilha. Ah, miserável. Esse é fera, né, mano? Não sei como é que ele vê os comentários sem ter postado o vídeo. Mas nós sabe, né, mano? Mas o bagulho é louco. E aí, mano? Tudo certo? Tudo certo. Ô, o mini rei tá dormindo? Tá. Ô, como é que eu faço pra entrar na casa dele? Não tem como antes de ir lá. Sério? Tá fechada a porta? Não. Putz, minha. Não acredito que ele se isola. Bom, galera. Eu tô aqui. Eu vou tentar acordar ele, mano. Porque eu preciso ir buscar as motos. Eu quero ver se ele vai junto. Mas, ó. É muito cedo ainda, mano. Esse moleque dorme até seis da manhã. Até seis da tarde, ó. E é onze, ó. Vamos ver se a porta também. Ela tá fechada, mano. Que merda, meu. Essa janela tá aberta. Ah, dona vela tá aí. Que aí, dona vela? Bom dia. Que casão tá aí? Tá. Tem que acabar tendo, né, que eu tô dormindo. Bom dia, dona vela. Tudo certo? Não, não. Não, não tira. Não, eu vou tirar pra não sujar. Não sei porquê que é o teste. Ah? Você sabe abrir? Você sabe abrir? Mas eu tenho, mas não dá certo. Porque essa aqui dá certo. Mas é a outra tara. Porque a outra tara não. Ah, mas dá pra abrir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tá? Sim. Só que não vai dar pra... A antena, o telefone, me responde. Não vai, aquela outra chave não tem como empurrar. Ô, dona vela, não tem como acordar. Não tem como acordar. Chega o que? 9 horas da manhã? Dona vela, eu volto mais tarde. Tá bom? Eu volto mais tarde. Não volto mais tarde. Tem que acordar as peças do pão. Não adianta, eu não vou acordar nada. Já tentei ligar. Ah, mas... Não adianta, também não vai querer sair agora, né, dona vela? Tá morto. Tá viando um zumbi. Ah, que merda. Como vai, tu? Funciona. Ele se tranca o que? O que será que eles apontam aqui, dona vela? Se tranca, né? Que estranho. Se tranca tudo, né? O que será que eles apontam ali? Não sei, hein. Será que estão namorando? Sei não, os mini-hater. Ô, mini-hater. Ô, viado. Ô, seu porra. Estão bem, mano? Ô. Ô, viado. Tá bem, mano? Uhum. O que que tá acontecendo? Tá mal? Tô com sono. O que que aconteceu com o outro piá? Ô, mini-hater. Tá bem, viado? Tá bem. Tá bem? Não, mano. O que que aconteceu? Sono. Vamos fazer alguma coisa? Vamos? Mas você dormiu quantas horas pra você fazer o rolê? Não, eu só vou acordei na hora da manhã e voltei dormindo. E aí, mano? O que que achou da GoPro? Caraca, mano. Top, né? Diferente, né? Não tinha visto a 11, mano. Nossa, é bonita, cara. Caraca. E ela vem com uma bateria branca, mano. Bagulho bonitão, né? Sério? Olha aí. Caraca, que zica, mano. Top, né, mano? Porra, zica. Isso é do original, bagulho. Esqueça tudo. Tem que comprar tudo, mano? Comprar a minha, mano. Claro, pô. E é isso, galera. Quero agradecer o mini-hater aí. Ontem ele ficou duas horas pra vocês terem noção, mano. Só o invader que tá fazendo o dinheiro dele. Porque eu vi tua conta, mano. Caralho. Tá exportando, né? Um dia dele já comprava tudo da frente do Mustang. É? Será? Olha aí, galera. Agora se dá pra vocês verem, ó. Olha que GoProzinha bonito. E eu vou fazer a estreia dela hoje, mano. Na trilha, né? Vai num lugar fudido, hein? Essa aí não é igual a 10, né? Fudido? Cara, eu não sei. Eu vou testar ela hoje. Então, mano, obrigado. Você ficou duas horas ontem, né? Pra que me fortalecer. Ganhou 1.700 conto pra mim, mano. Você é louco? Quem que vai dar 1.700 conto pra alguém, galera? É difícil. Mini-haternando ficou duas horas, mano. Só fazendo dinheiro. Eu tentei fazer hoje de manhã, mano. Não dá. Perdi 100 pilas. Sério? E agora eu tô zerado. A conta tá 0, 0, 0 aqui, viu? Eu precisava, pelo menos, fazer um dinheiro pra gasolina. Eu faço aqui. O diesel ir pra gasolina, né? Eu faço aqui. Se encarna mesmo? Demorou, mano. Pega meu celular aí. Tipo, foda, né, mano? Vocês vão me chamar de interesseiro já, né? Não, mano. Mas eu preciso de dinheiro, né, cara? Quem que não precisa de dinheiro? E eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. Tudo passo a passo aí. Tipo, esse dinheiro que ele gastou é pra me comprar a peça do Mustang, que custa 3,800. Mas eu resolvi comprar uma GoPro, porque sem câmera a gente não consegue gravar. E aí, semana que vem, eu compro a peça, eu dou meus pulos aqui. Vamos ver se o mini vai conseguir fazer o dinheiro pra gasolina. E aí, você vai, mano. Eu vou, eu vou. Que menino não aguenta. Que menino não aguenta o rolê, menino? Que menino não aguenta o rolê, velho. Já era, mano. Tu já era, velho. É, né? O corpo dele não aguenta mais, né? Então é isso, galera. Vamos meter marcha, tá chovendo. Eu tava vendo aqui, né, mano? Vocês trabalham até com peso? É, aqui é importado. Você quer da Argentina, hein, mano? Sabe que é isso, velho. A gente compra correntes importadas. Lembra daquela viagem que nós fizemos pra Argentina? Ó, o mini sacaneou e guardou um malotão, ó. Caralho, quanto que tem aqui, mano? Tem 150 reais. Cara, eu digo que o que tem aqui não dá nem pra tomar um café lá na Argentina. Foda, né? Lembra quando nós chegávamos nos mercados, velho? Lembro, mano. Nossa, nós gastava muita grana, galera. E não valia de nada. E os caixa, como é que era lá? Mano, tudo de mal com a vida. Bom, é isso, família. Vamos esperar o mini fazer um joguinho pra mim? E vamos fazer um gene pra poder comer. E tô assim já, né, mano? Azendado. Quanto vocês precisam? Quanto você quer gastar hoje? Ah, eu não sei, mano. Eu, na real, o mínimo é do mínimo. Então eu vou botar 50, pode ser? Não, vai, bota mais, poxa. Tô ambicioso. Tô ambicioso, mano. Tá sem, então. Não. Ih, piazão. Sem pila não chegamos lá no objetivo. 150? Por aí. Tem que ter um quinhentão pra gastar hoje. Dá pra você comer uma carne hoje, mano? Olha lá, mano. Você acha que ela não come carne agora? Vamos lá, então. Mano, 300 e ainda não dá, eu acho. Eu acho que vai ter que ser um pouco mais. Mas tá bom, o que tu ganhar aí tá valendo. Tá, eu botei 100, então. Só pra não ficar zerado, né? Botei 100. Só fazer 200 aqui já tá top. Eu acabei de mandar o Pix da peça que eu preciso comprar também, mano. Só que foi tudo no limite. Mano, cê é louco. Vou te levar lá pra mostrar. Vou te mostrar ele hoje. Vamos ver quanto vai sair aí, ó. Vim, então já tá ali. Mano, tá somando as moedinhas? Como assim? Tipo assim, ó. Aqui assim, ó. Esse link foi atualizado. Então cada moedinha que cê pega, ele já soma, tá ligado? Se você morrer, você já ganhou as moedinhas, entendeu? Sim, já tá fazendo isso aí. Então tá top, mano. Que daí se cê bater, galera, vocês não vão perder o dinheiro, tá ligado? Vocês vão... É. O dinheiro das moedinhas já vai ficar na conta. Olha lá, já tá em 46. Então às vezes cê não vai perder tudo o teu dinheiro. Então. 50 pila já deu aí, mano. 50 pila deu, ó. Top, mano. Como é que cê tem o dedo tão ligeiro, né, véi? Eu fico desacreditado, véi. Como é que pode, né, cara? Eu já tinha batido na hora. Aonde cê vai olhando? Lá na frente ou...? Mano, eu olho tudo. Obrigado, tem que ficar atento em tudo. Nunca bateu, viado? Ah, já, né, mano? Só que às vezes, cara. Às vezes bate. Tipo, do nada, assim... Uhum. Parece o filho da puta do trem e bate. 80 pila já, galera. 80 pila já. Vai dar boa, vai dar boa. Olha a velocidade que tá, né, mano? O bagulho vai dificultando mesmo, né? Vai, mano. Não tem, galera. Eu não consigo passar da primeira fase. Opa! Olha o foguetinho. O que é isso aí, mano? O foguetinho, ó. Vai vir muita moeda. Esse foguetinho, o que que acontece? Você ganha moeda pra caramba. Olha aí a velocidade que tá, mano. Não tem. Eu azedei já. Caraca, o bagulho... Tá muito bom, galera. Porque não tá travando, cara. Tipo, às vezes é bug, né, mano? Cadê a pranchinha, meu senhor? Não tem pranchinha. Caraca, 127 pila já, Mini. Caralho, o Mini é muito bom nesse jogo. Agora, se eu bater, eu não perco, tá ligado? Por quê? Porque eu não vou perder, ó. Eu vou tá lucrando. Nossa, mano. Como é que pode, né, cara? Bora. Peguei de novo. Nossa, mano. Desse jeito eu vou arrumar meu Mustang, mano. Com certeza. Olha ali. Descute a nave. Pô, se o Mini... Quantos dias você precisa ficar jogando, Mini? Pra ele poder arrumar 100 mil reais pra ele arrumar meu Mustang, mano? Sabe que é um mês, afio? Tem que achar a plataforma. Cara, eu digo que... Sei lá. Ah, passa. Não, eu não digo uma semana. Aí, bati. Foi. Perdeu. Foi, a 176. Deixa eu ver, mano. Dá pra fazer mais 100. Cadê? Lá, ó. Parabéns, você ganhou a 176. Mano, tá bom, tá bom esse valor. Tá bom, já dá pra nós tomar um almoço. Como é, almoçar, pelo menos? Vamos, mano. Então fechou, mano. Obrigado, mano, tá? Depois eu venho aí. Tá bom, mano? Me empresta a moto pra ele, então? Derreteu o kit? Eu cuido, legal. Então fechou, mano. Valeu. Faziada, tamo indo buscar as motos agora, porque eu deixei as motos na revisão, né, mano? Do último... Mano, toda vida que a gente vem da trilha, aquelas motos botam só o bagaço. Eu emprestei a minha pro Fábio. O que que aconteceu, Fábio? Quebrei a... É muito, mano. Envolamento. Mas sabe o que que é, mano? Que aquelas motinhas são diferentes. Elas não são motos grandes, né, mano? Ela não aguenta muito a pauleira. Até aguenta até demais, né, mano? E, galera, quem vai na trilha com nós é o Raider, mano. As antigas, nós gravamos muito conteúdo da hora. E aí, Raider, o que que tu lembra, mano? Eu lembro de uma trilha que nós vamos fazer, que não deu certo. Você lembra que eu fui pra Curitiba fazer essa trilha e eu fiquei puto com aquela merda? Caramba, velho. Que eu furou o pneu e coisa nada. Você perdeu em Curitiba, cara. Nossa. Mas o dia que eu rolei foi louco, mais ainda. Curtiu? Por quê? Eu fui daqui até Curitiba pra fazer uma trilha. Olha só como é, nós era meio fora. Hoje eu não sei se eu faria, né? Se alguém me chamasse pra trilha, ô, vamos fazer uma trilha... Eu rodei duzentos e poucos km, me perdi no caminho, cheguei lá, o pneu da moto furou. E aí, mano, eu falei ao Raider, ó, mete marcha aí, porque trilha é assim, galera. Estragou uma moto, você não pode quebrar o rolê da galera toda, né, mano? Então, daí eles foram pra trilha e eu fiquei, mano. Fiquei, e o Jack, mano? O Jack... Falou, não, eu sei voltar, eu sei voltar. Foi pro centro dele. Caraca, foi insano aquele rolê, galera. Sabe qual que eu lembro, que é o mais louco de todos, não sei se vocês vão lembrar. Todos. Quando os pescadores lá na ilha da Ilha do Macu quase matou a gente e expulsaram a ilha da base de bala. É, eu lembro desse rolê, cara. Eu lembro. Eu sempre lembro. Tipo assim, nós tocou o fervo nesse acampamento, galera. Estouramos bomba, daí eu achei que os caras estavam mal de boa com nós. E no outro dia, por volta da meio-dia, estouramos uma bomba, uma panela, a panela voou lá no acampamento deles e de repente, mano, o pescador amarrou o barco dele no barco do pescador lá. Tipo, não entendeu muito o que eu falei agora. Mas assim, o cara foi e tinha satisfação, mano. Quando nós lá, bem louco, sim. O Raider puxou um canivetinho, cara. Sabe aquele canivetinho que você vê em filme, que o cara rodeia nos dedos, assim, coisarada? O Raider enrodava aquele canivete nos dedos. De repente, cara, só veio o pescador com o facão e jogando pedra, né, nós? Cara, aquele dia eu achei que elas iam se fuder muito, mano. Deixamos as carnes lá, né, o churrasco. Deixamos tudo lá. Mas conseguimos fugir. Então, essa foi uma das resenhas que nós temos história pra contar, mano. E não deu nem pra gravar, né, velho? Vamos voltar lá? Com maior certeza, mano. Agora, eu acho que é por aqui, mano. Nossa, saca. Eu tô perdido. Deixa eu mandar pra parar. Ó, irmão, documento e habilitação do veículo. Não, não importa. Cadê o documento? Cadê o documento do veículo? Passa o documento. Se não tiver placa, tu vai preso, mano. Ó, onde que mora o Formiga? E aí, tudo certo? Onde que mora o Formiga? Vou parar aí pra entrar com a ideia. Formiga mora aqui? Sim, mora aí. Vou parar aqui. Rapaziada, ó, estamos aqui na casa do Formigueiro, ó. Passar as minimotos. Vamos descer aí e carregar as mãos rapidão. Rapaziada, ó, é muita história pra contar, mano. Já me perdi. E aí, irmão? Essa aí é um xizelão? Isso é um xizelão? É xizelão. É? Ou quer uma sergazeira? Sergazeira? É, irmão. E os graus, tá saindo? Não, pode, tá, não. Top, né, mano? Ó, no dia desse, nós vamos marcar uma trilha, tá bom? Vamos, pode, tu mesmo? Vamos, mesmo? Não, vamos, mesmo. De certeza. Eu tava fazendo trilha, foi nesse domingo. Cara, vamos marcar uma trilha. Eu vou vir falar, conhece Formiga aqui, né? Sim, conhece Formiga, ele conhece um dia que eu morro com ele. Então você pega o meu contato com ele ali. O meu pai piso a chapinha da moto dele também. Você pega o meu contato com ele, nós vamos marcar uma trilha. Essa aguenta? Não, vou lá. Então vamos meter a marcha. Não, tá de boa, não, tá de boa. Ela tá com pressa. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai lá, menino. Vou carregar as motos enquanto vocês andam aí. Rapaziada, vamos pegar as motinha aqui. Ô, chega aí, mano. Cadê o Formiga? Bora, veio buscar as naves, hein. Dá pra nós entrar aí? Como é que entra aí? E aí, de boa, pai? Já aprendeu a nadar de moto? Sim. Beleza, mano. Corvearam as motinhas aqui? Bom. Sim. Andaram? Olha aí, mano. Olha aí, Raider, o que que achou? Escolhe qual veículo você quer, mano. Ah, esse eu escolhi a tua. Mano, eu digo que todas aí são nossas. Qual que tá a melhor aqui? Qual que é a melhor aqui? Escolhe aí, Raider, vai. Vamos ver se você vai escolher a certa, mano. Essa... Essa dá pra ver que não tem freio. Ai, ai, ai. Mas, mano, eu digo que essas motos não precisam de freio, tá? Aham. Ó. Essa aí? Caralho, punhozinho nervoso. Essa aí, pai, vai escolher? Eu vou escolher essa. Então eu vou escolher a azulzinha, mano. É azar do Fábio. Ficou com o resto. Mano, é nóis, rapaziada. Obrigado pela ajuda aí, tá? Vocês andaram nas motinhas? Não. Então nós vamos andar final de semana, tá bom? Vamos meter mais. Tem um terreno aí atrás pra derreter? Tem. Então fechou. Quase que eu escolhi a azul, hein? Putz, mano, essa é a minha. É a minha, mano. É a mais entendida que tem. Aí, segundo lugar é aquela e a terceira é essa aqui. Vamos acelerar então, galera. Bora.